é isso aí gurizada beleza Márcio Cury estou aqui eu e o cinegrafista oficial hoje Rafa beleza Rafa beleza tranquilo um dos dias mais perfeitos que existe para nossa peça com iscas artificiais mas como quem manda é o peixe e as coisas vão acontecer como a gente imaginou que acontecer nós vamos mostrar para vocês algumas coisinhas assim os trabalhos de isca bom essa aqui para quem não conhece a Zeta é uma das iscas mais que você mais encontra no mercado uma isca muito boa pelo valor que você paga por ela vou mostrar para vocês algumas coisas bom é o trabalho da Zeta ela nada mais é do que uma Zara com tendências de stick então você vai poder trabalhar com ela de várias maneiras tem dias tem dias Rafa que o peixe está bem manhoso então eu vou mostrar para vocês um trabalhozinho para dias manhosos eu estou caminhando aqui dentro nós vamos ver se não cai nenhum buraco mas ia ficar legal também né galera gosta quando eu ó ó você pode trabalhar isso quando tiver manhoso toquezinhos famosa chamadinha quando chega perto da estrutura ó vou atirar bem pertinho do Rafa para poder filmar bem de pertinho aí ó eu tô caindo no buraco de novo só na paradinha imitando o peixe morrendo o peixe morimbona mas tem dias que ela tá funcionando de uma outra maneira de uma maneira mais rápida que o peixe está mais ativo o peixe está explodindo tucunaré muitas vezes os robalos também você vai poder trabalhar ela um pouco um pouquinho mais na frente ali para você ó esse é um toque médio velocidade média como você pode trabalhar também tem dias que você vai precisar power força e rapidez então eu vou mostrar para vocês ó quando ela desaparece é porque ela está fazendo o nado do estique quando ela bota a cabeça para fora o nado é tipo uma zara mas você pode misturar as coisas ó isso aqui ó isso aqui que eu chamo é jampa é o jump o jump nada mais é do que fazer a risca pular ela vai trabalhar fazendo esse trabalho com a cabeça né então isso é o jump quando eu digo para vocês que é uma jump stick zara é porque ela faz isso aqui ó o tucunaré o tucunaré pira o tucunaré enlouquece a traíra quando está super ativa enlouquece então você pode trabalhar em várias cadências uma delas e na chamadinha ó deixa a água deixa a água passar pela isca ó ó quando a bolha abre é que o peixe chama o peixe de novo ó ó uma chamadinha super sinistra quando o peixe não está atacando super sinistra lá como você pode fazer ela um pouco mais nervosa um pouco mais de atitude na isca como se o lambari como se o peixe que você está imitando tivesse já levado uma dentada já tivesse meio entendeu meio morimbudo como se diz ó lá ele não sabe mais para que lado ele vai ó ou na cadência média ou na power que aqui é o mais bom eu gosto galera ó é isso galera várias maneiras de trabalhar mesmo a isca zeta marine sports barata e boa vale a pena toda a coleção não faço que nem eu quando tu achou a isca pega toda a coleção porque tem dias que funciona cabeça vermelha tem dias que funciona lombo preto corpo prateado né Rafa isso aqui é uma das mais que trabalha só que olhar a cara dela tu tá machucada pobrezinha isso aqui mordidas na cabeça pô trairão é maldoso né na cabeça então e de arremesso ela é maravilhosa também claro que você não vai poder ter a noção de onde vai cair mas mais ou menos você vai entender ó lá eu acredito que quase 50 metros 35 40 metros olha lá lá vem ela jump navalhada esgrimada ela vem pulando ó como se um peixe tivesse atacado ela por baixo é isso aí gurizada então pra quem não conhece zeta marina esporte a mostrar o asa né snaps asa para dar segurança total total para você pegar o peixe pegar o troféu e não se preocupar com snap o grande problema do pescador é que ele só se preocupa com as coisas que ele vê na mídia e a mídia não conta o segredo o segredo meu amigo está no snap o segredo está no nó que tem que ser imperceptível mas tem que segurar o peixe o segredo tá na libragem da linha com o o power shock com o flúor carbono o segredo tá nos detalhes a isca todo mundo sabe cara a isca e trabalhar a isca todo mundo tem que saber agora o detalhe da captura tá nos pequenos detalhes e aí que entra a a diferença do pescador pescador tem pessoas que não acreditam nisso pra eles tudo é igual pra quem acha que na pescaria tudo é igual eu vou dizer pra você que você tá com seus dias contados porque cara modifica o material você já modifica a sua pescaria a leveza da isca é o que diz o trabalho que ela vai fazer entendeu então não adianta inventar muito tem que inventar tem que inventar o que não pode é a gente pular e sair do que é o básico o básico é o simples o simples é o que todo mundo sabe a partir daí você vai fazer o seu ajuste fino entendeu pode ser através de uma vara de excelente qualidade goiano pode ser através de uma carretilha pode ser através de um snap o diferencial do pescador esportivo tá aí gurizada muito obrigado por tudo bom dia pra vocês hoje que dia é rafa hoje é 5 hoje é segunda-feira dia 5 do mês de janeiro do ano de 2015 março curi rafael estamos juntos ele vai fazer um take dos dois agora aqui de algum jeito vai virando vai virando vai virando ae gurizada valeu pra mim valeu pra ti rafa claro é isso aí gurizada tamo junto valeu março curi em ação fui é isso aí